Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que hora em que o ladrão iria chegar Não deixaria que arrombasse a sua casa Vós também ficais preparados Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes Então Pedro disse Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu Quem é o administrador fiel e prudente Que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa Para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o Senhor ao chegar encontrar agindo assim Em verdade eu vos digo O Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens Porém, se aquele empregado pensar Meu patrão está demorando E começar a espancar os criados e as criadas E a comer e a beber e a embriagar-se O Senhor daquele empregado chegará no dia inesperado E numa hora imprevista Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor Nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade Será chicoteado muitas vezes Porém, o empregado que não conhecia essa vontade E fez coisas que merecem castigo Será chicoteado poucas vezes A quem muito foi dado, muito será pedido A quem muito foi confiado Muito mais será exigido Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, esse Evangelho Ele tem que piscar Dá um pisca-alerta em nós, né? Escuta isso aqui, ó Aquele empregado que, conhecendo Que, conhecendo, é você que participa É você que vai É você que escuta esse Evangelho Tá entendendo? Conhecendo a vontade do Senhor Nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade Será chicoteado muitas vezes Por quê? Porque você sabe Você sabe Uma coisa é uma criança Não é? É, sei lá De quatro anos Cinco anos Tá entendendo? Fazer uma coisa Quebrar uma coisa É... Tá entendendo? Outra coisa é um cavalão já Um moço Um adulto Fazer uma besteira Tá entendendo? Tem peso dois Tem peso dois É isso que o Senhor Tá nos dizendo Então nós temos Que nos Nos aproximar De Deus E essa aproximação De Deus Tem que nos fazer Pessoas melhores Não melhores que os outros Melhores para os outros Já tenho dito isso aqui Pra vocês Não é por quê? Porque você conhece A palavra de Deus Você conhece A palavra de Deus Tudo bem Você não é nenhum teólogo Você não é nenhum expert Mas você conhece O básico Então você vai ser exigido Você vai ser exigido Não é? Olha só Porém o empregado Que não conhecia Essa vontade E fez coisas Que merece castigo Será chicoteado Poucas vezes Escuta, escuta A quem muito foi dado Muito será pedido E a quem muito foi confiado Muito mais será exigido E aqui também, amados Vou te dizer uma coisa Aqui também Na nossa vida Deus tem dado Tantas coisas pra nós E às vezes A gente não partilha Às vezes A gente não ajuda Esses dias Uma pessoa diz assim Pra mim uma coisa Fala assim pra mim Padre Sabe Às vezes eu olho Pra minha vida E Deus me deu um carro Deus me deu uma casa boa Deus me deu um bom trabalho Não é? Eu poderia ajudar Muito mais as pessoas E no fundo No fundo Eu não ajudo Padre No fundo No fundo Eu não ajudo Eu tinha condições Eu tinha condições De ajudar muito mais As pessoas Mas eu não ajudo Pois é E será que você também Não teria essa possibilidade? Às vezes até o nosso Dismo é uma piada Pra falar a verdade A gente dá pra Deus Aquilo que sobra Né? Como diz também Uma história Na hora que a filha Pediu pro pai Pai Na verdade a filha Viu o pai dando Dez reais na igreja Aí falou assim Nossa pai Pra que dar isso Dez reais na oferta? Pra que um absurdo desse? Aí passou uns dias A menina pediu Um dinheiro pra ir no shopping Pai me dá um dinheiro Que eu quero ir no shopping Com as minhas amigas O pai deu dez reais Aí falou assim Nossa Que essa porcaria Eu não vou no shopping Só com dez reais Tá vendo? Pro shopping Dez reais Não é nada Pra igreja É muita coisa É Pois é Eu tô dizendo assim Não é só questão financeira Não é questão também De a gente ajudar Você entendeu Você não é bobo